e é só olhar o canal de forma desfazen é bom é isso aqui é só para o algodão Então a gente parou, eu vou começar a trazer o vídeo pra gente ver de novo, talvez se eu trago o vídeo pra gente ver de novo, somente o tempo não virá. E caso se inscreva no nosso lado de máxima também, eu sei qual, se inscreva no nosso lado de máxima, pode ver. Talvez seja de que não seja tão lindo, então vamos embora. Vamos ensinar aqui nossa jornada, enquanto estamos só pedindo nessa merda, só tem que estar no pedindo e se inscreva no canal, coisa doida, um canal muito foda. Ele postou um vídeo que ele pegou muitos diamantes, mas perdeu tudo o diamante, morrendo. Bom gente, como eu não vi os comentários do último vídeo, eu vou colocar o nome dele como... Sa... Ra... Da... Sarrada. Pronto, estamos sarrada agora com o nosso rival, vamos ver que o meu ovo. No bom sentido, não tenho dúvidas erradas, pelo amor. Chegou sendo um de arsos. Eu vou aqui apertar... Eu vou aqui apertar... Vamos puxar apertando o vídeo, porque eu não quero que ele vencinei a capturar pokémon, porque a gente já sabe capturar pokémon. Eu vou aqui apertar pokémon. Eu vou meter um Pidgeon de novo. Mata Pidgeon. Mata Pidgeon. Mata Pidgeon de outro daí. Vamos lá agora, gente. Sabe que tem o... 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 O que é que é que é com uma elefantinha, que eu acho que tem? Se bem que eu acho que tem a última evolução, né? Mas eu vou ver que só tem duas, uma evolução. Eu tenho que ter elefantinho e eu tenho que ter o que? Um Judud. Eu tenho que ter o que? Um Judud. Um Judud. Oh, caramba! Nem outro Run. Eu vou continuar minha jornada por aqui mesmo. Outro Pidgeon. dá um rage eu fiz muito pouca experiência eu tava de level 2 dá um rage, vai pronto pensemos, vou agora curar pronto e agora eu vou chamar o jornal do pokémon por aqui agora vamos enfrentar a minha primeira batalha contra o treinador figurante ele tem um ratata, ele leva um 4 vai dar uma sem diferença errou 10 deixa eu ver agora de novo tem um vídeo e um ratatá acho que muita gente tem vídeo e ratatá porque vídeo e ratatá assim já aparecem as primeiras fotos beleza, se for falar que apareceu uma etapa de que? uma etapa de ótima quem viu o primeiro vídeo do canal? só que uma etapa de chata pra caramba que esse negócio é raro, raro, raro não vou capturar, não vou bastante porque eu posso comprar um inútil bem, não é inútil porque tal o que vai que tem de resposta? não sei se tudo mundo scratch scratch vai, arranha em todo mundo não, nesse vídeo aqui meu objetivo não vai ser vencer o Lillys Rassi não vai ser vencer acho que se conhece o cara do Torregal Sport não vou ser vencer ele não vou ter um louco porque é louco talvez outro Caterpisa que se ela é mais forte então tomem sabia? um antídoto isso aqui é uma pokébola melhor hora de batalhar com o testemunhador grande que tem por ele aqui é o Caterpie muito Pokémon até Caterpie, level 2 já foi vamos usar o Raid, vai isso tem Pokémon level 2 mesmo? vai, Raid, prova em si outro dele é um Widow Widow já vai ser aplicado mentira ok acho que eles são mais fáceis do que todos os jogadores que a gente fez na primeira roda um Bells Plot eu só vou ler por a última evolução dele porque quem não sabe é por pedra de evolução mas acho que eu vou tirar um Bells Plot mas pelo amor de que eu dou de que eu dou um que tem nível alto pelo menos ah não, vai tá forte não, velho vai usar Raid, sabe que isso é duro tem que estar de merda pronto vai ser acho que eu não vou tirar o Bells Plot não tá de boa assim cura meu Pokémon caramba eu cortei o Bells sem querer mano, tô solvendo só tem que ficar na minha frente caramba e aqui tem Gaspers eu não vou capturar porque só vou ir por troca e eu não quero capturar como que só vou ir por troca caralho tá de sacanagem acho que vai ser um ratatata pra mim morre ratatata e agora que vai pensar gente como vai ser um cara como um tipo assim um Pokémon do tipo água é pra vocês verem como eu sou inteligente e eu estou sendo irônico eu sou um merda o último cara, você tem o Bells Plot eu já vou 3 espero que o outro também seja uma Raid espero que o último seja um pouco mais próprio vai ter o Altegan parece que não vai ser muito útil nessa torre mesmo vai ser essa torre então vai ser o Internador eu já tenho que contar com os Crítico Hit com o Crítico Hit vai lá Crítico do Crítico do Crítico vamos lá vamos com os Crítico que a gente consegue ganhar você é o próximo? velhote eu tenho um Totodice misto vou botar tudo com o Hit vai, mais um Scratch e a gente ganha não, Candy só de uma de Candy caraca, Bells Plot da vocês lascou muito você teve alguma planta eu tenho que segurar de vinha toma o que é que eu sou distante? eu tenho nada vou aqui dar uma porça aqui pro meu Totodio e dar uma Berry pra ele eu não quero eu só quero me garantir vou te mostrar pra vocês sai ok Rage eu vou te mostrar pra vocês não, eu vou te mostrar pra vocês mas se eu não entender me vai ser muito fácil eita pro level 7 aí complica bastante esse Prat isso ok, um Rout level 7 no Rout a gente não tem vantagem não tem vantagem mas eu vou te alterar vai vai logo embora ou... pilada gente, eu esqueci lá porque velho olha só pilado nos encontrou novamente eu falo com não você ataca tá morre de grana pronto mano, precisamos dar esse feng enquanto esse cara mas agora eu já tô aqui mesmo então as coisas eu vou te mostrar pra vocês vai, você consegue mostra pro mundo aqui mesmo que vocês estão nos vantagens você consegue vencê-los isso isso o outro eu vou te mostrar e scratch e scratch agora eu vou voltar vai o ATH com o ATH que a gente consegue vencemos então e bom gente eu não quero falar aqui se vocês estão gostados e gostou das slides se não gostou deixa o like também prove para o universo que você tem humildade então até o próximo vídeo valeu, falou, se foi tchau